Entre duas equipas que, de facto, procuram o regresso às vitórias. O Mafra, quatro jogos consecutivos sem ganhar, incluindo uma eliminação surpreendente da Taça de Portugal. Tem jogadores muito rápidos na frente que fazem a diferença. Falhar a defesa do Leiria. Aí está Dávila. Passa para o interior da área. Atenção, remate acrobático de Daniel dos Anjos. A bola a passar ao lado da baliza de Martin Freisel. Brian Passi. Vai para cruzamento. Perigoso. Capceamento. Golo! É golo do Mafra. Stanley Yenacho. Aos 34 minutos está feito o primeiro cruzamento da direita. O Mafra já tinha ensaiado esta situação várias vezes. E agora o nigeriano, o antigo avançado do Midtjylland. O jovem de 19 anos, Stanley Yenacho, atira de cabeça para o fundo da baliza de Pavel Keseck. E aí está o Mafra a inaugurar o marcador. Vence por 1-0 o golo de Yenacho. É ele quem descongela o jogo em Mafra. Que cruzamento tão bem medido ali para a cabeça de Stanley Yenacho, que desviou para o fundo da baliza. E o Mafra, perto dos 35 minutos do jogo, faz o primeiro e está na frente do marcador. Mas é um excelente golo. Há aqui uma má abordagem do Zé Vítor, na forma como tentou controlar a bola e depois a bola vai para fora. Onde o Mafra aproveitou o lançamento de linha lateral. Mas há aqui um passe que acho que é fundamental para o cruzamento, que é o passe do Nigo para o cruzamento. É fundamental esse passe de rotura que fez entre dois adversários. Sim, até o cruzamento para o goleiro é dele. Feito dele. Exatamente. Numa combinação com Texel. Atenção ao passe de rotura. Pode ser o 2-0. Já está. Marco Mafra. Marca de novo Stanley Yenacho. Apenas dois minutos da segunda parte. É talvez a melhor jogada do desafio até agora. Passe de rotura que deixa isolado o jovem nigeriano que atira a bola pelo meio das pernas. Apareceu-me de Pavel Kiesec e aumenta a vantagem do Mafra para 2-0 ainda com apenas dois minutos do segundo tempo. Sem dúvida. Muito bem jogado, muito bem trabalhado por parte da equipa do Mafra. E depois Stanley Yenacho no frente a frente com Kiesec. Não perdoou. Fez o 2-0. Bisa na partida. E como festeja, a equipa do Mafra, os jogadores, a equipa técnica, os adeptos, por termos feito essa referência importante também para a equipa do Mafra este regresso às vitórias. E faz aqui o 2-0. A sua melhor experiência até agora. Vai para o ataque, Leiria. Passa para Jair. Não chega Texel. Atenção, pode ser o gol. Marca! Christopher. União de Leiria. A reduzir a desvantagem no estádio municipal de Mafra. A relançar o jogo que pendia claramente para a equipa da casa. Mas Christopher, numa boa jogada pela esquerda. Há aqui um falhanço do lateral direito do Mafra, Texel. Que permitiu o cruzamento para Christopher aparecer em zona frontal. A atirar para o golo da União de Leiria. Marca a formação de Felipe Cândido. Faz 2-1 para o Mafra. Mas é um golo que vai dar aqui outra confiança. Outro estímulo, certamente, à formação leiriense. Mas desiludido ali o Texel porque, de facto, não ficou bem neste lance que acaba por levar à União de Leiria. Chegar ao 2-1 com Christopher depois a marcar esse mesmo golo e depois também a dirigir-se ali aos adeptos da equipa visitante a puxar para os adeptos continuarem a apoiar a equipa. E agora sim, dá autorização para Daniel dos Anjos. Vai bater dos Anjos no ferro. No posto da baliza de Martin Freisel. Bola fora e agora sim. Não há tempo para mais. A pica Luís Godinho. Mafra 2. União de Leiria 1. É resultado final.